Calma nada, pode ver. Eu manifestei muito essa vida. Gente, de contato, porque eu cansei de um evento e ficar assim, ó. Não foi simples, mas conseguimos. Chega de franja. Qualquer coisa que tem esse sabor, laca óleo, é muito gostoso. A Xuxa já dizia, pipoca, ah, que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Que a gente vai pintar esse cabelo de roxo. Bom dia, bom dia, vlog. Acabei de treinar, começando mês, 1º de agosto. E meu Deus, bom dia. Pera aí. Voltando a vlogar depois de um reato. Reatos pra mim, né? Que pra vocês ficou mais ou menos reatos, né? Porque minha cabeça tá doidinha. De organização, de horários, de entender todas as redes sociais. Agora que eu, né? Desde o mês passado eu tô falando, né? Que eu tô mais como criadora de conteúdo do que como editora. Acho que tudo veio de uma vez. E aí tudo tá meio embaralhado na minha cabeça. Mas tá desembaralhando agora. Acho que agora em julho a gente teve basicamente quase um vídeo por semana e não dois. Que geralmente eu gosto de postar de terça e de sábado. Mas agora eu acho que eu tô um pouquinho mais organizada pra entender realmente, né? E entender meu tempo, principalmente depois de todo, sei lá, julho foi um mês muito cheio de coisa. E não, isso não é ruim. Isso não é ruim, isso é ótimo. Mas eu não tô acostumada com tanta coisa. Então acho que eu dei uma... Calma, 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 calma. Mas agora calma nada. Pode ver. Calma só pra eu me entender, né? Entender o fluxo das coisas que estão chegando. E com muita gratidão. Muito feliz com tudo que tá acontecendo, com tudo que tá chegando, com tudo que tá vindo, com tudo que vai vir. Então, é isso. Começamos o mês assim, com muita gratidão. E com muita energia boa para que o mês flua. Bem lindo mesmo. E é isso, né, gente? Eu tava aqui organizando os posts da semana que eu quero fazer. Porque agora eu tenho até planejamento. Tô toda organizadinha. Hoje eu recebi... Quer dizer, no sábado eu recebi meu novo Media Kit. Eu preciso revisar ele, ver se tá tudo certinho. Mandar umas fotos, umas informações. E é isso, né, gente? Eu manifestei muito essa vida, né? De poder trabalhar como criadora de conteúdo. De poder focar na minha entrega pra vocês. E agora tá acontecendo. E... Né? Eu recebo com todo carinho, toda gratidão. E devolvo para vocês. Hoje eu tenho recebidos pra mostrar. E eu quero mostrar o primeiro agora. Porque eu acho que eu vou usar pra lavar meu cabelo. Ai! Uma caixona de boticário. Gente, nunca recebi boticário. Eu acho. Se eu já recebi, perdão. Mas faz tempo que eu recebi, faz tempo que eu recebo. E é de cabelo, gente. Teste o que a ciência já comprovou. Assim, na minha... No meu cronograma capilar, hoje é o momento de hidratação. Então vamos ver se isso aqui é de hidratação. Que se for, eu já uso. Senão eu vou ter que usar quando for o dia certo. Nossa, tem um monte de produto. Tem um, dois, três, quatro... Tem cinco produtos. A Maria completa, completa. Reconstrução! Não! Mas tudo bem. Eu tenho reconstrução. É a próxima lavagem do meu cabelo. É reconstrução. E aí eu uso. Aqui, ó. Match Science reconstrói o impossível. Quando dizemos impossível, falamos dos fios com danos extremos. Aqueles que estão elásticos, frágeis, quebradiços, danificados pelo uso de químicas e fontes de calor. Que você olha e acredita que a única solução é cortá-los. Uou! Então essa linha de boticário, que é o Match Science, ela restaura o córtex capilar, repõe as proteínas da fibra, elimina a porosidade, deixa os fios ultra hidratados e mantém a textura uniforme. Olha, eu quero usar um oxi. Ai, girls. Não vai fazer as coisas direito, né, Gabs? Eu vou usar na próxima vez que eu for lavar o cabelo, que eu não sei se vai ser nesse vlog. Porque eu tenho lavado meu cabelo de 3 em 3 dias. Então eu acho que o próximo vlog vai começar comigo lavando o cabelo, né? Porque hoje é segunda, terça, quarta e quinta. Não, segunda, terça e quarta. Eu acho que eu paro de gravar esse vlog na quarta. Enfim, gente, falei que eu tô toda doidinha da cabeça, que eu preciso entender a programação dos meus vídeos aqui no YouTube. Porque agora que eu tô criando pra todas as redes, mais e mais e mais, falando nisso, eu tô criando muito pra todas as redes, TikTok principalmente. Tenho postado conteúdos nos shorts aqui no YouTube também. Enfim, muita Gabs para vocês. Então o que me resta é fazer o meu pré-pull. E hoje eu vou usar, então, um recebido que eu abri no último vlog, que é o da Inuar, que é de hidratação. Já usei uma vez, achei ele bem bom. E vou usar de novo, porque eu acho que da última vez que eu usei eu não mostrei o resultado. Se bem que hoje meu cabelo não tá ruim, ruim. De tipo, precisando lavar, sabe, as pontas super secas. Não, mas é melhor eu lavar hoje porque eu tenho evento. E é isso. Bora que bora que bora. Já decidi que eu não vou lavar o cabelo hoje, vou lavar amanhã mesmo. Acabei de almoçar e eu vou começar a me arrumar, porque hoje a noite tem evento, né, de Game of Thrones. Que na verdade é da nova série que vai lançar, do universo Game of Thrones. E agora, pra ir em eventos, eu comprei um negócio. Gente, de contato. Porque eu cansei de ir em evento e ficar assim, ó. Tentando ver quem é a pessoa, tentando encontrar as pessoas e tal. E aí eu fiquei falando, gente, imagina se um dia eu tô no evento, né, eu sou míope. E eu tô sem óculos, né, porque geralmente eu vou sem óculos. Pessoal, eu tô conversando com alguém, aí eu olho pra uma outra direção e depois volto. E eu olho pra alguém e alguém fala, meu Deus, você viu que a cabeça me olhou? E ela nem me viu, nem veio falar comigo. Gente do céu! Não. Não, 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 não. Comprei lente. Já fui em dois eventos usando as lentes. E eu amei. Simplesmente. Eu não tenho tanta miopia, mas faz diferença, sabe? Principalmente em evento à noite, assim. Então agora eu tô usando. Mas assim, eu tô aprendendo a usar. Essa é a terceira vez que eu vou botar no meu olho. Mas é difícil, né? E eu não peguei super o jeito. Mas a gente tem fé. A fé morre montanhas. Vou lavar minha mão primeiro, né, antes de botar... Na verdade eu deveria estar fazendo isso no banheiro. Mas eu queria sentar, porque como eu demoro tanto... Demoro bastante pra tentar... Pra conseguir colocar. Vou lá. Já vou. I'm back. Vamos lá. E aí eu tô usando pra testar, né, como é que funciona. Se o grau tá bom pra mim. Essa Precision. Precision One. Que é... E eu comprei descartável. Só que essa daqui, o mocinho da ótica, ele me deu pra eu testar. Que aí se eu achar bom a de um grau, eu fico... Com a que eu comprei de verdade. Que é essa daqui, que ele falou que é ótima. E aqui tem 15 pares de lente. E foi tipo 160 reais. Mas... Ah, que bonitinha. Ela abre assim. Mas não vou abrir porque, né... Se bem que eu já gostei de um grau. Porque assim... Na última vez que eu fiz um exame de visão... De vista, sei lá... Eu tava com 0,75 de miopia nos dois olhos. E aí eu cheguei lá e falei... Moço, tem um lente de 0,75? Aí ele tem de meio e tem de 1. Aí eu... E tudo bem? E não, é tudo bem se você usar um pouquinho acima e tal. Aí eu falei... Aí ele me deu... Essa pra testar no grau 1. Exatamente por isso também. Pra eu ver se tá tudo certo. Se o grau tá bom. E eu já amei. Então vou seguir usando a 1. E aí eu tenho mais duas lentezinhas desse kit de teste. Então vamos lá. A hora da atenção. Porque assim... Eu não tenho nem a... É... Gastura... Como é que é o nome? Aflição. Eu não tenho aflição. Eu não consigo mais botar no meu olho. Então, ó... Que bonitinha. Menina, safocando. Olha... É só de miopia essa daqui. Então, eu vou botar. Se você tem aflição, eu já tô avisando. Porque eu vou botar o negócio no olho. Não vou mostrar super pertinho. Mas... Ainda assim... Eu... Quando tiver com ela no olho, eu falo... Eu boto aqui na tela qual é o momento que eu não tô mais tentando enfiar o negócio no olho. Ah, é um negócio difícil. Não! Não. Foi ao contrário. Cara, como é difícil. Cadê? Tá aqui ainda. Alguns minutos depois, de muito choro... Consegui. Nossa, mas acho que eu peguei... Acho que eu tô pegando um jeito. Agora, no finalzinho, eu botei no olho, peguei um jeito. E aí, assim que eu fiz no outro olho, deu super certo. Rapidinho. Pra secar, né? Que é cheio de lágrima. E agora eu posso começar a maquiagem, me arrumar e tal. Porque... Imagina se eu boto isso depois da maquiagem. Não tem mais maquiagem que dure, né? Hoje eu quero comprar colírio também. Pra andar comigo. Quando eu usei por um pouquinho mais de tempo a lente, chegou o momento do dia que ela começou a dar uma... Sabe? Tô aqui. Nas primeiras horas é super tranquilo. Mas depois de um tempo, ela deu uma incomodada. E hoje eu vou ficar meio que o mesmo tempo de sábado, que foi quando eu usei... Opa! Que foi quando eu usei ela por mais tempo. Então, eu já vou fazer isso. Quando eu sair de casa, hoje eu vou comprar uma... Um colírio. Mas é isso, gente. Não foi simples, mas conseguimos fazer live no TikTok enquanto me arrumo. Eu tenho feito isso bastante. Hoje eu falhei com vocês. Eu provei as roupas da Saida. Eu esqueci de gravar aqui pro vlog. Gravei só pro... Pras outras redes. Mas eu vou deixar aqui nos shorts também. Que aí você não fica triste que não viu realmente eu vestindo e tal. Porque realmente eu esqueci completamente. Mas é sobre isso. Às vezes tá tudo bem. Estou aqui com maquiagem feita, cabelo pronto. E agora eu vou gravar o Get Ready pro evento de hoje. E eu acho que eu já vou sair de casa. Pra pegar o metrô tranquilo, vazio. E chegar o mais próximo do evento o quanto antes. Porque a primeira parte do evento começa às 6h30. Então, não quero pegar trânsito nem horário de pico pra gastar muito no Uber. Porque eu não sou obrigada. Cheguei no evento com a minha acompanhante maravilhosa. A senhora Júlia. E gente, a gente tá comendo uma pipoca que vem com azeite de manjericão. Pera, foca aqui, meninas. Azeite de manjericão na pipoca. Você achou que tem um sabor de pizza? Sabor de pizza. Maravilhoso. Nossa, olha o cheiro do manjericão. Já tô sentindo. Vamos ver. Que estranho. Mas é bom, não é ruim. Mas é estranho. É uma... É um peixe de manjericão. Tem sabor de peixe de manjericão. Mas é pipoca. E é um azeite. É. Interessante. No mínimo interessante. Aqui começava 6h30. E a exibição do episódio vai ser só às 8h30. A gente chegou quase... Quase na hora que abriu. Que a gente tá esperando agora. Estranhamente bom. Hoje eu tenho coisa pra fazer, viu? Tava anotando tudo na agenda. A lista tá grande. E hoje eu acordei mais tarde, né? Porque ontem eu cheguei... Nem sei que hora que eu cheguei em casa da... Da Premiere, né? De A Casa do Dragão. Porque depois do filme a gente foi pra uma festinha. Aquele que a HBO fez, assim. Mara, tudo de bom. Mas, gente... O episódio que a gente assistiu... Assim, ó... Entregou tudo pro fã de Game of Thrones. Tem... A vibe é muito a mesma. Os dragões tão maravilhosos. Tem umas cenas pesadas. Tem... Tem toda a essência de gote. Toda. Tem referências. Então, fica a dica aí. 21 de agosto. Lança A Casa do Dragão. Na HBO Max. Fiquei muito feliz com o convite, sério. E foi muito legal a festa. Tava impecável. Tudo tava muito legal. Impecável. A sala era aquela poltrona que levanta o pezinho. Tudo pra mim. Mas... É isso, né, gente? Foi divertido. Foi muito legal. Ih, eu tô indo. Tem muito evento. Graças a Deus. Tô adorando esse momento, né? Tô encontrando várias pessoas. Conhecendo novas pessoas. Muito, 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 muito legal. Agora, gente, vou fazer o quê? Eu preciso lavar esse cabelo, assim? Pra ontem, né? Literalmente, eu ia lavar ontem e eu lavei. Mas hoje chegou o dia. Chegou demais. Nossa, o cabelo tá todo embaraçado. Essa parte aqui que tá crescendo. Só por Deus. E aí, o que eu vou fazer agora? Já são... Gente, já é meio dia. Percebe? E hoje, né? Terça-feira é basicamente o meu dia de edições. É um dia que eu não geralmente gravo nada, assim, né? Então... Ai, também não vale a pena lavar o cabelo hoje. Eu vou lavar o cabelo hoje, sim. Então, hoje eu vou ficar bastante tempo aqui no computador, editando vídeos. Tenho muito conteúdo pras redes sociais. E até que ir pros shorts pra editar e postar. E é isso, né, gente? Muitos, muitos, muitos conteúdos em todas as redes sociais. E ontem, né? Antes de sair pra pré-estreia, eu gravei. Então, o que aconteceu? O quarto tá aquela, né? Coisa. Então, essa é outra coisa que eu preciso fazer. Preciso organizar. E eu preciso organizar o armário. Porque, assim, um dos vídeos que eu gravei ontem foi das comprinhas da Cider, que eu não mostrei, né? Que eu falei. Então, eu tenho que organizar meu armário pra que cabem as coisas. Eu vou ter que mudar a coisa de lugar. Botar no armário lá do outro quarto. Porque já não tá cabendo nesse daqui. Principalmente as coisas de pendurar casaco ali, nada mais cabe. Mas é isso. Fazendo o pré-pude sempre, né? Que é aquele processo de você proteger os fios contra o shampoo, né? Nas pontas. E é isso. Eu uso esse pótão aqui da Scala, que eu comprei já faz mais de mês. Comprei no começo de junho. Já estamos no começo de agosto. E eu passo toda vez que eu lavo o cabelo. Só quando eu faço uma equitação. Você vê que agora, quando eu faço uma equitação, eu aprendi que tira o óleo da uma equitação com creme também. Então, eu também uso pra uma equitação. Então, assim, esse pótão que eu paguei R$7,00 pra fazer meus pré-pulls, tá durando tudo isso. Deu meio dia, saiu o vídeo no collab com a Thaísa Balut, gente. Eu quero já aproveitar pra assistir também. Acho que eu vou fazer isso. Enquanto eu passo o creme no cabelo, eu vou... Se bem que tá quase acabando, né? Porque é literalmente só passar o creme no cabelo. Essa parte deu menos cabelo. Mas... Não vai nem dar tempo de, tipo, nossa, assistir o vídeo enquanto eu passo. Realmente eu vou acabar antes de dar play no vídeo. Mas é isso. Se você não viu ainda essa collab, gente, tá muito boa. Porque é um... O vídeo é o Crush ou Ranso. É de Gilmore Girls. E aí eu tinha que colocar os personagens em Crush ou Ranso aleatoriamente, assim. Eu não sabia o que ia vir. E eu tinha, tipo, quatro espaços pra Crush, quatro em Ranso e dois em Neutro. E aí no final, a Thaísa me pregou uma pegadinha e me fez escolher entre os meus dois maiores Crushes da série. Ai, como ela foi baixa. Mas foi muito divertido. Então é isso. Também vou deixar esse link aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, porque ele ficou maravilhoso. Tenho certeza, porque já foi divertidíssimo. Imagina editado, né? Já foi divertido gravar, editado vai ficar melhor ainda. Mas é isso, né? Tá vendo, ó? Falei mais dois minutinhos e já acabou o cabelo, basicamente. É sobre isso. Vídeozinho pronto pra assistir. E meu amor, o que é assim, é o resto de tudo é uma saladinha de mochi. Que é o resto do macarrão de ontem, com a carne moída que eu fiz a lasanha, que eu fiz em algum desses dias, que tava lá congelada. E aí a lasanha. Um grande restaurante. Quando o dia tá corrido assim, é ótimo ter comida congeladinha, né? Tudo pra mim. Agora eu vou assistir esse vídeo, que deve estar muito bom. Lavei o cabelo, todo bonitinho. Fiz a acidificação hoje, que junto com a hidratação eu botei um pouquinho de vinagre de maçã. Ele é ótimo, de vez em quando. Não é uma coisa que você faz sempre. Você vai dar uma neutralizada. É neutralizada no pH do cabelo, né? Se o cabelo tá mais alcalino e tal. Não, não o que mais tivesse. Eu não sei exatamente identificar quando o cabelo está alcalino. Eu sei que não é bom o cabelo estar alcalino. É de vez em quando eu faço. Mas não é meu cabelo precisa e super sempre. Mas toda vez que eu faço, eu gosto da sensação final. Passando o protetorzinho térmico. E eu vou secar mesmo. Ai, será que eu já seco? Porque eu gosto de secar o cabelo quando ele tá úmido. Mas também, queria já editar os meus vídeos. Já consegui fazer bastante coisa da minha lista. Agora, ainda tenho pouca coisa, mas são coisas que demoram um pouquinho mais, assim. Talvez eu já seque, assim, o cabelo. Eu gosto mais do resultado como fica. E eu já tô cansando de usar franja. E tô achando que hoje eu vou secar a franja pra ficar normal, assim. Cansando! Chega! Chega de franja. Mas eu trouxe um negocinho. Lembra que alguns vlogs atrás eu recebi da Lacta umas sobremesas? Esse aqui é o mousse daquele Laca e Oreo. Vamos ver. Esse é um que eu não experimentei ainda. Eu só experimentei aquele petit gâteau. Hum, peraí, peraí. Hum! Hum, que bom! Hum! Nossa! Cara, qualquer coisa que tenha esse sabor Laca Oreo é muito gostoso. Hum! Eu acho que eu vou comer só metade. Depois eu como outra metade, sabe? Mais tarde, no outro dia. Mas isso aqui era tudo que eu precisava. Por que eu abri um Instagram? Olha isso! Uma coisa dessa não se faz, gente. Abri um Instagram de boa, sabe? Tranquilinha. Olha o que me aparece. Olha isso! E aí, à noite, eu vou assistir o episódio da semana de Only Murderers. Que é isso que vai ser do meu dia, entendeu? Terça-feira é sempre esse dia. Acho que ele ficou instaurado. Terça-feira é o dia de ficar no computador. Hum! Mas é gostoso. Enfim, aprovado isso aqui, viu? Mas dá pra bem você comer com duas pessoas, assim. Se você não for uma pessoa que quer muito do doce. Assim, eu sou do doce. Mas, às vezes, eu só quero um pouquinho. Minha franja aqui na testa tá ótima. Mas é bom. Eu tava aqui editando meu vídeo de boa, sabe? Aí começa o cheiro de pipoca. A Xuxa já dizia. Pipoca, ah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca, oba! Comendo o dia inteiro, esparramando no sofá. Eu comi pipoca ontem, mas se esse cheiro continuar não vai dar pra mim. Eu vou ter que fazer mais. Vou ter que fazer pipoca hoje. Cara, o cheiro tá muito bom. Bom dia, bom dia. Já comecei amanhã como, hein? Organizando o estúdio. Quero ter feito isso ontem, mas não deu tempo. Realmente, ontem, minha lista tava muito maior do que eu. Realmente achei que ia dar certo de fazer. E aí tiveram algumas coisas que entram no lugar e tudo mais. E aí, as coisas de menor prioridade passam pra outro momento. Vocês estão tortos, peraí. Mas é isso. Eu já aproveitei, acordei, organizei tudo. Guardei todas as roupinhas da Saia. Dei uma organizada, assim, geral. E algumas coisas do guarda-roupa pra poder caber, né? Ai, treinei, tomei meu banho. E agora cá estou. Organizando o dia, organizando o que eu vou fazer hoje. Hoje a Gabi veio aqui. Se eu conhecer ela, eu já vou tirar alguns vlogs. Ai! A famosíssima Gabi dos filtros. Ela veio aqui que eu vou pintar o cabelo dela. Essa semana é o aniversário dela. E a gente vai deixar o cabelo dela maravilhoso. Enquanto a gente assiste Glee, porque ela finalmente começou Glee. Me fala aqui se você também assiste Glee. Já assistiu na sua vida. Se você gosta, se você não gosta. Eu amo. E aí ela falou que ela começou. E que ela tá assistindo. Acho que ela tá no décimo episódio. E eu falei, então a gente vai pintar seu cabelo assistindo Glee. Da última vez que ela veio aqui, a gente ficou assistindo Rebelde. RBD no caso, né? Que a gente assistiu o show Live em Rio. Mas é isso, né? Mais uma quarta-feira, mais um miércolesino espanhol. Estou terminando mais uma unidade. Finalmente, né? Tô voltando de novo aos estudos. Tem semanas que eu sou assim, ó. Bora estudar. Estudo todos os dias. Sou super ótima. Mas tem semana que eu não... Não pego, né? Não pego muito. Não, gente. Olha isso. Eu boto um monte de travesseiro pra ele poder ficar do... Na altura da minha janela. E ele adora ficar no solzinho, com ventinho e ver na vida dos outros. Tá muito bom ali, contemplando a vizinhança. Mas enfim, eu vou terminar agora a unidade 9 do meu curso de espanhol. Estou indo para a unidade 10. E depois da unidade 10, tem uma unidade de resumo. Né? Tipo, meio que recapitulando todas as unidades passadas. Eu quero terminar logo esse curso. Quero falar espanhol, gente. Preciso pegar no tranco de novo. Voltar a assistir aula todos os dias. Fazer os exercícios que eu tenho que fazer todos os dias. Mas aos pouquinhos a gente vai engatando, né? E aí uma coisa muito legal que eu acho desse curso é que todo final de unidade tem tipo um exercício pra você revisar tudo o que você aprendeu. Então tem aqui o vocabulário, as expressões idiomáticas, pretérito e imperfeito, o verbo do ler e o som do L. E aí tem uns exercicinhos bonitinhos. E aí ele deixa muito claro que tipo, isso não é uma prova. E aí é só ir respondendo. E esse é o curso de espanhol do Fluency Academy, que é uma grande escola de idiomas. E é muito, muito, muito legal. Se não me engano eles estavam com lista de espera pros próximos cursos, pras próximas turmas no caso. Então fica a dica, Fluency Academy. E eles também tem as redes sociais, né? Eu uso muito a Fluency TV Espanhol. Eles tem vários idiomas, tipo, acho que eles tem uns oito idiomas se não me engano. E fica a dica pra você que quer aprender o espanholzinho. Tem a parte de graça nas redes sociais e tem curso que é pago, que eu tô amando, amando, amando fazer. Não é público, mas seria meu sonho aquelas. É uma indicação do coração. Quem chegou, Sasha? Quem chegou? Olha, vamos pintar esse cabelo. Vamos pintar o Sasha. Pode ser o Sasha também. Gabi está aqui, que a gente vai pintar esse cabelo de roxo. E olha como ele tá horrível. Todo desbotado, tá com várias cores diferenciadas. O McFly tá orgulhoso do seu cabelo. A gente vai pintar de roxo. Aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Talvez a gente precise... Descolorir. Dar uma descolorida antes. Sim, tem o tempo. É sobre isso, vamos fazer. Passo 1, temos o descolorante aqui com 30 volumes, pode ser bem rapidinho. E não vai demorar muito porque o cabelo já tá, né, pré-descolorido. Aí, a gente vai fazer uma coisa bem rapidinha pra não danificar mais o cabelo. Mas depois a gente pode botar uma acidificação pra ajudar também. Tô me sentindo uma profissional do cabelo aqui, hein? Você é? Meu Deus! Gente, quem é essa? Tá, vamos começar. E a gente vai assistir Glee. Que em algum lugar eu comentei, não sei se foi aqui. Gabi começou a assistir Glee. Sim. E aí, ela falou isso e eu falei, então a gente vai ter que pintar o seu cabelo enquanto passa a Glee na TV. Tanto que a gente tá na sala por conta disso, pra ver ali, ó. Porque aqui a gente não brinca em serviço. Ai. Eu amo ela, tá na primeira temporada. Ah, episódio 10, entende? Ah, sim, acontece. Vamos ver que música que é. Só pra ver se eu já choro. Ah, e esse episódio é muito bom. Tem músicas... Enfim, foco. Vamos pintar esse cabelo. Ou no banheiro é melhor, eu acho, pra mostrar. Gente, temos um cabelo roxo, que nem dá pra ver direito nessa luz. Não gostou nada. Mas... Ó, tá vendo? E o Sasha chorando. Ah, gente, a luz aqui não favorece, mas a gente acredita. Vamos no banheiro, volta pro banheiro. Coisa rápida. Tcharam! Tcharam! Eu tava com cólica antes, e aí eu tomei o remedinho, ficou tudo bem durante, mas aí depois bateu o baixão. As coisas do cabelo tá tudo ali ainda. Eu vou arrumar já já. Mas é isso, gente. Gente, eu vou finalizar e falar pra você, que se você gostou desse vlog, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E fica de olho que tá saindo vários shorts aqui. Se você não me segue nenhuma das outras redes sociais, tô trazendo umas coisinhas pra cá também, pra você ficar toda interagem, tá bom? E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Comenta aqui comigo, tá? Vamos conversar. Que agora eu tô voltando direitinho pro YouTube. Então eu tô conseguindo me organizar direito pra ver tudo que vocês mandam. Ver, eu sempre vejo, mas agora eu tô respondendo, toda bonitinha e tudo mais. E é isso, gente. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.